Porque hoje, imagina que tu trabalhou 20 anos no banco. Cara, a grande maioria não ficou 20 anos estudando pra virar advogado, pra virar engenheiro, pra depois de 30 anos sair do banco e ir pra uma outra carreira, uma outra formação. Geralmente o pessoal vai empreender e não tem nada melhor do que tu empreender na área onde tu tá, que tem uma demanda absurda, porque eu disse acho que na última vez que eu vim aqui, o cheque extinguiu o crediário, o cartão extinguiu o cheque, o teu celular vai extinguir o cartão, porque não tem porque tu ter um cartão físico, se tu paga por aproximação e todas as maquininhas pagam por aproximação. E crédito não mudou. Sim. As pessoas seguem precisando de dinheiro assim como elas precisavam há 40, 50 anos atrás. A diferença é que hoje em dia é mais fácil, hoje em dia é mais automatizado, hoje em dia já é mais digital o processo. Então, o profissional que sai do banco e quer seguir atuando dentro do mercado de crédito especificamente, ele tem um potencial gigantesco. Porque o ex-bancário ele tem uma capacidade muito grande de absorção de conhecimento, são produtos que ele já conhece, ele já tem clientes, ele já é uma referência para o cliente que ele atendia na agência. Você pode fazer uma pergunta para qualquer pessoa, hoje se ela tem uma necessidade financeira vinculada a um produto bancário, ela vai ligar para o gerente do banco dela. indiferente se ele trabalha lá ou não. De repente ele vai avisar, olha, eu não trabalho mais no banco. Sim. Fala com o Joãozinho. Mas quando ele começa a empreender com a bank, ele não vai precisar mais mandar ela falar com o Joãozinho. Porque ele tem uma carteira e ele vai conseguir seguir atendendo aquele cliente da forma como ele atendia antes, com os produtos que ele atendia antes, só que agora com uma opção muito maior. e ele vai se tornar uma referência para aquele cliente. E isso a gente não está nem falando de cross-sell. Se a gente for falar de cross-sell a nível grupo e estúdio, aí a conversa se alonga e aumenta cada vez mais o leque de possibilidades. Mas só falando de produto financeiro, ele passa a ter uma infinidade de novas opções para levar para esse cliente. Legal. Legal. Legal.